Salve rapaziada, Azuki aqui com o Dejo Atário e o jogo Lego Batman 3, vamos lá pegando as fichinhas de personagens da fase que vai ser dessa vez Esperança Azul. Temos três personagens lá para descobrir, vamos lá na segunda parte, na primeira não tem nada porque é só voando ali em volta do planeta e na segunda parte teremos as três fichinhas de personagens, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vou escolher um personagem aqui, vou com a Zebra, vou com o Batman Zebra que ele é bom, esse cara aí é bom, hein. Bom, no começo da fase a gente vai vir aqui primeiro falar com o Batman, ele vai pedir ali um favorzinho, um favorzinho. Beleza, aí a gente vai ter que trazer uma arma para ele, essa arma a gente vai pegar aqui, ó, no rio. Ali eu só quero saber como é que eu consigo atirar aqui nessa parada. Tem um baú aqui embaixo, você está vendo? Ah, tá, deu um tirinho, ele subiu, agora eu puxo aqui a corvinha. E está lá a arma do Batman. Pega aqui, vamos devolver para ele, ele vai em troca da primeira ficha de personagem para a gente. Beleza, esse é o personagem do Besouro Azul, eu acho um personagem bem legal. Já é a nossa primeira fichinha, vamos para a próxima aqui agora. Certo, depois que a gente se livra dessa minhoca aqui, a gente vai ter acesso aos próximos dois personagens. O primeiro a gente vai encontrar ele aqui embaixo, ó, tem uma parte meio secreta aqui embaixo. Aí, eu não me alembro, eu não me alembro se eu tenho que quebrar isso aqui, ou se é aqui direto. Vou tentar abrir aqui direto com o poder magnético. Aqui, vamos usar o poder de magnetismo aqui. Vai abrir essa super flor. Ah, é isso mesmo, e aqui dentro está o Capitão Frio, sei lá como é o nome desse lazarento aí. Posso para o personagem estar um pouquinho mais para cá. Ah, também, é, na verdade tem que fazer as duas coisas. Vamos pegar o Brainiac e vamos destruir essa pedra aqui. Vai mostrar ali uma portinhola que a gente consegue passar com o personagem do Batman, do Hobbit, melhor dizendo. Bota a roupa de informática dele, chama o drone, a gente vai entrar aqui. O dronezinho dele vai sair lá embaixo e pegar o terceiro e último personagem, beleza? Já temos três, vamos voltar, salvar e sair. E nos próximos vídeos a gente vê como são esses três personagens que eu peguei. Tem o Besouro aí. Besouro Azul, o nome dele? Nossa, é um personagem bem legal. Vocês vão gostar de ver com certeza. Besouro Azul, o outro é o Capitão Frio, um tem o Mr. Freeze, né? E tem o Guerreiro Rich aqui, que é tipo o capanga desse planeta, né? Tá bom. No próximo vídeo a gente vai continuar com a pegação aí no Lego Batman 3 e vamos mostrar esses três personagens que a gente desbloqueou e continuar procurando todos os personagens desse jogo. Valeu, rapaziada. Muito obrigado aos inscritos do canal, pelos comentários, pela força, pela amizade, pela correria, pela parceria. Amém. Amém.